Vem aí, eleições dois mil e vinte, o canal TV Norte Mais promove com todas as cidades do Alto Rio Pardo, do dia seis a vinte e seis de julho às dezenove horas, uma série de debates políticos entre os pré-candidatos de sua cidade. E nesta terça-feira às dezenove horas, debate entre os pré-candidatos de Águas Vermelhas, presença confirmada, Sargento Nixon. Eleições dois mil e vinte, no canal TV Norte Mais, você decide o melhor.